Ainda em comemoração ao 21 de abril, dia de Tiradentes, considerado o patrono da Polícia Militar, foi realizada na tarde desta quinta-feira uma solenidade para a promoção de 61 oficiais e praças da PM. Esse momento visa valorizar e reconhecer o excelente trabalho dos militares em prol da segurança pública amapaense. Com o avanço na carreira, eles se tornam aptos a exercer novos cargos e funções dentro da corporação. Nós conseguimos restituir a tradição das formaturas para a promoção, tanto de praças quanto de oficiais. Nesse caso, hoje, teremos formatura entre os praças, os quadros de praças, entre os oficiais, e teremos cinco praças que passarão a oficiais, passarão a atendentes. Isso é muito importante, fazer essa alusão a 21 de abril, dia de Tiradentes, que é o patrono da Polícia Militar. Terá um outro momento de condecorações, de homenagens, de honrarias a policiais militares e a pessoas da sociedade civil que receberão honrarias alusivas ao 21 de abril. Durante o evento, houve ainda a formatura do 6º Curso de Ações Táticas Especiais, o CAT, onde, dos 17, apenas sete operadores da segurança pública conseguiram concluir. Destes, seis pertencem à PM e um à Polícia Civil. O curso iniciou em janeiro e veio para trazer ainda mais conhecimento aos participantes, que agora estão prontos para atender situações corriqueiras do dia a dia. Quem acompanhou a solenidade pôde conferir a simulação de um atendimento à ocorrência onde uma vítima foi resgatada. Pessoal, senhor, olha só, olha aqui, olha pra mim aqui, olha. Eu não quero da polícia aqui, eu não quero da polícia aqui. Eu não quero da polícia aqui, eu não quero da polícia aqui, eu não quero da polícia aqui. Vamos aplaudir a equipe do time nático da Companhia de Aulação Especiais. É um dos cursos mais completos da Polícia Militar. Ele é ministrado pela Companhia de Operações Especiais, do BOPE. O BOPE, no organograma, conta com quatro companhias e um pelotão, cada um com seus cursos distintos. E dentre os cursos ofertados pela Companhia de Operações Especiais, temos o curso de Operações Policiais Especiais, COPs, e temos o curso de Ações Táticas Especiais, que é o CATE. E esse CATE, já estamos na sexta edição dele. É o sexto curso que a Polícia Militar, através do Batalhão de Operações Especiais, organiza. E muito importante, se ele está aqui, dentre as disciplinas ofertadas, podemos contar com instrutores de fora, dois instrutores do GAT de São Paulo, um instrutor do BOPE do Amazonas, e mais um instrutor do BOPE do Ceará. Além da formatura e da promoção dos policiais, houve também a entrega de medalhas. É muito importante essa valorização e reconhecimento aos militares, já que são eles que normalmente estão na linha de frente, no começo de qualquer ocorrência do dia a dia. Exatamente, está com a presença do policiamento ostensivo e preventivo, que é para evitar a prática de crimes e também para reagir. A Polícia Militar, como você bem mencionou, após a prática, após a ocorrência de algum crime, em especial dos crimes graves, é a primeira força a chegar no local para dar uma resposta rápida, para reagir àquela situação. E aí a importância do Batalhão de Operações Especiais, que é uma tropa especializada, que tem uma preparação, que é voltada para essas ações mais perigosas. e aí a gente já tem uma resposta rápida, que é a primeira força a chegar no local para dar uma resposta rápida, sem que a informação é muito rápida, porque a passagem mais rápida é muito rápida, e que é uma mesma coisa que a gente já viu.